ó Deus em nome de Jesus Cristo teu filho bendito meu pai nós te pedimos a tua misericórdia meu pai a tua igreja cama pelo Maranata Senhor pai tem de misericórdia de nós Maranata ora vem Senhor Jesus pai visite aqueles que estão cegos aqueles que estão dormindo meu pai nós estamos vendo todos os sinais da tua vinda todos os sinais para o milênio diante dos nossos olhos mas os homens continua cegos os homens continua inertes não querem acordar ó Deus tem de misericórdia de nós meu pai Deus ajude a tua igreja a manter firme a manter ó pai com a lâmpada acesa nós sabemos que está chegando o momento meu pai nós sabemos meu Deus que está chegando a hora meu pai do arrebatamento da igreja pai purifica nossas vidas tua palavra nos diz assim que aquele que está limpo limpe-se mais pai purifique a tua igreja purifique os Maranata meu pai não deixe o teu povo se embaraçar com os negócios desta vida com as coisas deste mundo meu pai tem de misericórdia de nós meu pai em nome de Jesus nós te pedimos meu pai a tua tua compaixão para conosco te pedimos meu pai a tua misericórdia meu pai nos ajude meu pai os dias são maus os dias são complicados os dias são difícil nós somos carentes da tua misericórdia nós somos carentes da tua graça Senhor ajude a tua igreja meu pai tem de misericórdia de nós pai perdoa todos nossos pecados toda a nossa falta nós somos seres pecadores precisamos meu pai do teu perdão e da tua misericórdia pai abençoa meu pai aqueles que estão em eminência as autoridades constituídas e constituídas abençoa meu pai a todos que estão em eminência abençoa também os nossos irmãos que fazem parte da nossa família meu pai do projeto pão em salvação abençoa e multiplique para cada um os irmãos que fazem parte meu pai do canal Viva com Deus do canal Lideni Peixoto canal João Peixoto abençoe meu pai ó Deus tem de misericórdia de nós nós cramamos meu pai Maranata hora vem Senhor Jesus nos ajude meu pai envia meu pai o libertador meu pai Maranata hora vem Senhor Jesus glória a Deus Maranata hora vem Senhor Jesus Maranata hora vem Senhor Jesus Maranata hora vem Senhor Jesus